Essa é minha cidade, esse é meu time, eu vim de Santos Alvinegro, Alvinegro, Alvinegro Essa é a cidade do glorioso Santos Essa é minha cidade, esse é meu time, eu vim de Santos Alvinegro, Alvinegro, Alvinegro Essa é a cidade do glorioso Santos Eu vinha pela rua, no meu passo sossegado Quando eu vi parar do lado, um belo carro e portado Eles pareciam rockstar e ouviam um som bem alto Maloqueiro quando tem estilo, rabacena de assalto Então desceram todos, vieram me cumprimentar Me convidaram pra um jogão que lá na vila ia rolar Eu fui com o pé, eu fui na vaca, porque eu adoro futebol Eu adoro uma vez na fata e o presidente vai estar lá então Hoje eu vou na vila ver o peixe jogar O nosso craquelano e grande craque Neymar Em Santos todos sabem, e os de fora também Que o Santos na vila não tem pra ninguém A resposta é muito simples, todos sabem qual que é Qual é o time no Brasil que tem um rei chamado Pelé Seguindo em frente, fazendo história Dias de luta, dias de glória Fazemos nosso jogo respeitando adversário Mas chega devagar porque aqui não tem otário Jogamos com firmeza contra grandes campeões Mas nós temos a força de milhões de dragões Torcida jovem vai estar lá e a sangue jovem também Com a força do atorcido o time joga muito bem Risadas no caminho sem perder nosso estilo Santos é eterno, Santos é de pai pra filho Essa é minha cidade, esse é meu time, eu vim de Santos Alvinegro, Alvinegro, Alvinegro Essa é a cidade do glorioso Santos Essa daqui é pra provar pros que não acreditaram Que essa porra vale ouro, que minha arte é meu tesouro Eu conquistei o meu espaço com a bolada que eu faço Num mundo paralelo, exorcizado num compasso Nem mais, nem mais, nem mais, nem mais Obrigado! Lá de mim a páscoa, lá de mim a páscoa